Oi pessoal da InfoGames, eu sou o Fernando e hoje nós vamos falar de El Chavo Kart para o Xbox 360. Por mais estranho que isso pode parecer, El Chavo Kart é um jogo de kart baseado em chaves, mas não aquela série que todo mundo conhece, mas o desenho que é um pouquinho menos famoso. Mesmo assim ele tem o Chaves, o Seu Madruga, a Chiquinha, a Dona Florinda e todos os personagens que ficaram famosos na série que todo mundo assistiu. A fórmula dele é bastante parecida, se não igual a do Mario Kart. Você tem por exemplo o carrinho de madeira do Chaves que tem várias garrafas de leite na parte de trás e também o carro todo detonado do Seu Madruga. As armas também são temáticas, você tem por exemplo um jornal que você usa para confundir o corredor na sua frente, você tem um aviãozinho de papel que funciona como o casco do Mario, você tem bola de boliche, tem almofada e várias coisas bizarras do universo de Chaves. E realmente as referências são a parte mais divertida do jogo. Você tem todos os personagens, as pistas, os carros, os itens e até algumas piadinhas que apesar de serem faladas em espanhol e não em português, que deixaria o jogo mais bacana, ainda assim são legais. O problema é que apesar da simpatia, o jogo não passa de um clone meio barato de Mario Kart, porque as pistas são todas com um layout meio bizarro, com umas curvas abruptas e umas turbos que não fazem muito sentido e também o valor de produção do jogo não é aquelas coisas. Ele não é muito bonito, tem uns loadings demorados e às vezes você fica preso no cenário. Isso não quer dizer que o jogo seja necessariamente ruim, ele é só um projeto feito sem muito carinho e sem muitos recursos também. Ainda assim, para quem é bem fã de Chaves, vale a pena dar uma olhada, ainda que tenha opções mais divertidas e mais bem feitas no mercado, como o próprio Mario Kart, especialmente Mario Kart 8 Pro Wii U e o Sonic All-Stars Racing Transformed, que saiu já há alguns anos para Playstation 3, PC e Xbox 360. O jogo tem o modo de campeonato, como é de costume, com várias corridas e provas misturadas no meio, como eliminações e coisas do tipo e também tem o modo de desafio, em que você precisa completar certos objetivos, como por exemplo, chegar até o fim da pista sem bater em vários carros ou em sim deixar que uma pessoa te ultrapasse por mais de três vezes. E esse foi o El Chavo Kart. Se você quiser saber mais sobre o jogo, fica ligado no review aqui no InfoGames. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!